Na Kilo Kilo Kids, você pode encontrar looks bonitos e com qualidade, que nem o meu. Com esta camiseta da Biogaz e essa calça da Meketrefe. Legal, né? Aqui você também pode encontrar looks para o ano novo. Olha que legal. Então, vem para a Kilo Kilo Kids. Aqui tem qualidade e é o melhor para você.